E aí, raça, e se os polícia passam, não acha desembassa, tô limpo, passa, embatido, guerreiro da massa, clã Aô, bichão, senta o dedo, rapaziada Aô, WMCWGOT Bora lá, tio, não deu certo na primeira vez Vixi, eu tava com esses caras aí, ó AND Floriano, Blazer X, Grox, que o Sr. Gressi, cara, no mesmo time na última passada Aí a rapaziada, mano, não sei o que tá acontecendo com o servidor da Level Up Tá caindo tudo, cara, a rapaziada tá caindo aí E caiu 3 do time de lá, cara, só ficou 2 e a rapaziada deu voto de desistência, né, mano A molecada não aguentou aí, mano, o tio já tava boladão, tava 4Kzinho, 4 barra 0 Bora lá com armas, é, mano, o tio tá no time masculino, né, contra o time feminino lá Do Andy Floriano, agora ele tá no time feminino, porque ele tá com a rosa Fitinha da rosa E bora lá ver que vai virar, né, mano Os caras são meio mito ali, o Blazer X O Andy Floriano, o cara é mito O Grox também é mitão do fuzileiro, né, cara Vamos ver aqui o Capitão Banha Bora, Capitão Banha BR Quero ver se você vai imitar, parceiro Bora lá Bora lá, ô pastor Arnaldo Ô, glória a Deus, aleluia, irmão Epa, lelê, bora lá, rapaziada Você é louco, tio, cai fora, mano Opa, armas boas, tio O tio tá no armas boas É, Capitão Banha, estamos, cara Jogando com a nossa querida, lindíssima, tão cadeira Armas boas Início da roda de grita Cara, mano, olha o coronel BAMBAM É o BAMBAMZEIRA Ô, pagode Já pegamos um ali, vamos tentar O cara tá aqui embaixo, hein, tio Basita Cara, eu não vou ruxar, cara Porque essa arma aqui, né, mano Ela já é famosa por ser Bancadeira, né, tio Então, parceiro Ó, tá quebrando lá na dois, tio Ó, o que essa bomba pode fazer lá, mano Ai Ai Corre, tio Trilho, rapaziada Eita porra Ô, coronel BAMBAM Tá boladão, hein Vai, BAMBAM A bombita tá lá na dois, cara A galera ruxou um Não sei o que o cara foi lá, né, mano Na dois, cara Só assim Ó o cara lá em cima, ó Ó, ó Ó o traçante Ô, bichão Ó o filho aí, ó Ih, lascou Tá bem de frente com o médico, cara Ai, velho Vamos lá, tio Mano, os caras tão perdidasso, mano Rapaziada, ele tá perdido Rapaziada, tá perdida, tio Que isso, baby A bombita caiu, tio Tá aqui dentro, cara Armas goje Cara, incrível, velho Uma arma com daninho massa E tancar tanto assim, cara Né, velho É, tá complicado o joguinho, tio Tá complicado o joguinho, tio O joguinho está complicado, baby Armas goje, tio Planta, fio Planata, planata, planata aí Planata a bomba O cara no trilho, tio Bomba plantada Bota carinha aí Bota carinha aí, fio Ah, eu sabia que tinha um cara ali Vai ressar Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ih, oh, a VSS Boladona Resta o tio aqui Resta Dá o pé, Godz VSS A gente não bota a cara, né, tio Você é louco, cachoeira Bota a cara, não, né, tio VSS, vou falar, hein É bichão, hein Bota a cara com o VSS Aí eu lasco Início da rodada Bomba adquirida Deixa os caras ir na 1, tio Vou dar uma ruxada no buraco Vou tentar dar uma pescada Nos caras aqui, né, mano Geral, foi pra lá, tio Que isso, fi Ah, marquei Aí, vai ressar Aí, ô Ah, cachaca Plabinta Plabinta É, tio Tá feia a coisa aí Plabinta Plabinta Bomba plantada Sai daí, pastor Em nome de Jesus Caso Ó, ó, ó Ó o cara aí, doido Glória a Deus Aleluia, pastor Au Ah, mano Puxa junto, time Que isso Tá gravando, carai Sim, sim Tô gravando Ô, carai Bora lá, mano Início da rodada Bora que eu tô gravando Essa bagaceira Eu quero que todo mundo Joga bem, mano Dá pezinho maroto pro tio Sim, sim, mano Sim, sim Se vocês ganharem O tio vai postar a bagaceira Ó, pixelzinho aqui, tio Opa, onde vai, baby? Puta, tio Errou Opa, lelê Cê é bichão mesmo Armas boas, tio Cadê os caras, mano? Esse cara tá aqui de baixo Tio Vai passar aqui, baby? Vai, né? Eu tô ligado Que cê vai passar Isso, morre, Zé Ruela Bota a cara pro Pistolinha Mata Ah, mano Os caras já quitam lá já Vai, banha Filho das costas não, doido Volta Ai Ai, velho Agora assustei, mano Foi o louco, velho Vamos meter o rush aqui, cara Vamos rushar Pra cima desses caras Neto Naturalmente É um, tiozeira É dois, tio Ah, é trilho, cara Pô, tio Vai, pastor Nosso cara não tem, velho Confio, confio, hein Em nome de Jesus Ixi, Maria Lascou Vai, Kush-Hash Kush-Hash Tá plantando a bombita Tá plantando a bombinha Corre não Corre não Ó o banha Vamos lá com o banha Ao vivo o banha Banha rushou, hein Rushou azul Porra Ixi, Maria Coutinho Coutinho Vamos dar uma moral Vamos dar uma moral Vamos dar uma moral Vamos dar uma moral Início da rodada Coutinho Eu vou papar o pezinho, cara Eu vou papar o pezinho Tô ligado que esses caras vão vir em um, mano, né Os caras gostou de rushar um Cara, mano Lançando granada Lançando granada Sobe doido Que que é o Wilson Bomba plantada Carrega nóis Tá com um a mais, velho Não era pra tá acontecendo isso, né Doido Toma na focinha Aí, fi Pega essa balita Good O louco, mano Ah, time Segura Ganhar Oh, velho Tamo com um a mais, parceiro A VSS aí Tá em cima, fi Ó Os caras vão plantar essa bomba ainda, mano Olha a costinha, baby Boa, time Bora, time Bora, time É só segurar, parceiro É só dar aquela segurada maruta Não sair rushando Igual um louco, né, mano Olha isso, cara Mano Ah, garra zucle Zucle, tio Vai, médico Eu vou dar o pé, fi Eu vou lá na base É um Bomba plantada Puta, que manete Desarma Container Nossa, que crash Bomba, matou Boa Container Foi eliminada Perdemos a rodada Plancha a bomba Início da rodada Bomba adquirida É, mano Não Não Olha os carros Enchendo o base Mano Olha o pixel Bomba derrubada É, velho O time não está ajudando Rapaziada Não está ajudando Perdemos a rodada O inimigo eliminou Nossa equipe Do time Bora que dá, mano A força para os caras Aqui, né, velho Porque É, cara Do netinho Bomba plantada Os caras estão na 1 Ai, que susto, velho Boa 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 Foi GG Foi GG Perdemos na bobeira, né, cara Vai postar Tio Cara, nem tudo na vida É ganhar, né, cara A boca Jovem A boca Jovem Tamo junto Banha Então, cara Nem tudo é ganhar, cara É, tentamos carregar Aí a rapaziada Fizemos um cadezinho Legal Né Salve Bambam Então, cara Foi topzera Gostei Apesar do time Não ter ajudado muito, né, cara Perdemos com 1 a menos A VSS ali Dos caras Conseguiu carregar Do Andy Floriano Parabéns A rapaziada Que ganhou Smokey Ivin Blazer X Orgrace Andy Floriano Belezinha, rapaziada Essa foi a nossa gameplay Com a nossa trancadeira, né Tio A nossa WM Crywire Good Não deu pra carregar, né, cara O time não ajudou Obrigado a todos Bora sentar o dedo Tamo junto E é nóis Valeu Uou Há 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 Obrigado.